Eu me segui com esse amor Vou com a minha viola, com a minha viola Eu vou com o asfalto Para defender a minha escola Segura, Júlia, segura Cadê a comunidade do Monte Calvário? É tudo nosso, hein? Acabou o ensaio A ver é a ver, hein? Porque eu venci, ó Me escrevi Que bate o gol Esplode, bate o nosso coração Sempre nessa menina com alegria Pode provar o fim da revolução Ação da nossa bateria Esplode, bate o nosso coração Convido esse povo pra sambar Monte Calvário é magia Essa é a alegria Quem quer te convidar? É uma comunidade Na minha sociedade Você vai gostar São Monte Calvário Eu tenho te convidar Quer ver a cidade É só subir e brincar Aqui de cima, meu lindo Você tem que ver A comunidade A comunidade vai te receber O Monte Calvário Com a vida dessa hora Só pra você ver A comunidade vai te receber A comunidade vai te receber Onde o capa de pela área Não existe mais nada Precisa Infeliz a agricultura Com a vida dessa manhã Quando tudo dá Ajude 5 — Colocama 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 N sombra — Colocama Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou nem roubar, não pode vir Vou parar a bola, é que me vai descer Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não tenho o olho de cedilhar Não vou ligar, não vou ligar Não vou ligar, não vou ligar Boa noite. Tchau, tchau. 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 Eu sou um monte de cavalo, não vou pegar, eu tenho orgulho de ser de lá. Eu sou um monte de cavalo, não pode crer, só quero dar o que me pode ser. Eu sou um monte de cavalo, vou pegar a mesa, só quero terminar, vamos voltar, vamos voltar. Eu sou um monte de cavalo, não vou pegar, eu tenho orgulho de ser de lá. Eu sou um monte de cavalo, não vou pegar, eu tenho orgulho de ser de lá. Eu sou um monte de cavalo, não pode crer, só quero dar o que me pode ser. Eu sou um monte de cavalo, não vou pegar, eu tenho orgulho de ser de lá. Eu sou um monte de cavalo, não vou pegar, eu tenho orgulho de ser de lá. Um monte ao barulho, um monte de gíio, um calor é que se vai descer. Um monte ao barulho, um buracar, a tal o calor que se me lê. Um monte ao barulho, um monte de gíio, um calor é que se vai descer. Um monte ao barulho, um balenar é salvo, um monte de gíio, um navar pode ser. Como o povo tá agora No campo de milagre não existe mais nada Isso era uma escasinha Com o ano pra baixo, meu menino com paz Eu venho até calvário da igreja Como o de calvário, não vou negar Eu tenho um ano de milagre Como o de calvário, não pode ser Eu tenho um ano de milagre não vai descer Como o de calvário, não vou negar Eu tenho um ano de milagre não vai descer Como o de calvário, não pode ser Eu tenho um ano de milagre não vai descer Um, dois, pedi pra barulhar Vem seguir, mostra teu trabalho, moleque Vem seguir, mostra teu trabalho, moleque Tem que afastar agora Vão que o gol aqui sobrei Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado.